Fala pessoal, tranquilo? Um tema que o pessoal sempre pede é a questão do porto velado, principalmente de armas grandes, como a PT100 que é o caso da arma que eu porto mais comumente O pessoal sempre pergunta, dá para portar de simulado, dá para portar do dia a dia tranquilo? Minha resposta sempre foi, dá, agora com alguns ressalvos PT100 como a gente sabe é uma arma grande, arma grande e porto velado não combina A PT100, a categoria dela é uma arma de serviço, armas maiores que em geral você vai usar no coldro externo Eu uso já tem alguns anos a PT100 no porto velado também e dá para ser feito Eu estou com ela aqui na cintura, ela marca um pouco aqui a camisa Mas não é nada também que vá chamar muita atenção, ao menos dessa forma aqui que eu porto Eu não sou um cara tão pequeno, 1,80m de altura, 1,81m E como é que eu posso dizer? Porto, conserto e conforto a PT100, lógico Se a gente for comparar com armas menores, como por exemplo a G-25 aqui É outro nível, vamos dizer assim Eu gosto de portar a G-25 aqui na frente Estou chegando na rua agora, aproveitei para acabar esse vídeo rápido para mostrar mais ou menos a situação do meu dia a dia no EDC Estou aqui, isso tudo, carregador reserva né A arma vai para a rua, pelo menos um carregador reserva no bolso O ideal é que tenha ou aqueles clips que prendem aqui no bolso né Prendem por um imã Ou mesmo o porto carregador velado No momento que eu sei, o porto é solto no bolso mesmo E vamos lá A arma eu porto ela aqui na frente Um acesso rápido Coldre Kydex Fantástico para a porta velada Ajuda muito, tanto a dissimular Tanto no conforto, quanto na segurança De você saber que vai sacar e a arma vai vir e o Coldre vai ficar na sua cintura Um grande problema dos Coldres de maior qualidade É justamente a questão do clip De você sacar e, para exemplar, o Coldre vir junto Vamos dizer assim Ou seja, se a arma sair nessa situação aqui Numa situação de combate Você, daqui para que você venha tirar ela do Coldre Pode não dar tempo de resolver a situação Saque aqui mais uma vez Funções Ainda dá para velar Mas ainda fica marcando aqui alguma coisa Essa camisa está um pouco apertada Vamos ver outra situação aqui Uma Glock G25 Sem Coldre Ainda marca um pouco aqui Mas já é bem muito mais confortável Uma arma mais leve E mais indicada para o porte velado Revolver Vou prender aqui no cinto O revolver já disfarça mais Ele já é menor a empunhadura dele O que normalmente marca no porte velado É a empunhadura da arma Às vezes você vê a arma com um cano bem longo Mas a empunhadura é um pouco mais curta E já disfarça mais Também Condições Tranquilo? Espero que tenha sido esclarecedor para o pessoal Um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau